Quem sou eu, aqui o Deus de toda a terra Se preocupe com o meu nome, se preocupe com a dor Quem sou eu, pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho, Deus de todo o coração Igreja Mas por que tu és fiel? Por tudo que tu és fiel Mas por tudo que tu és Eu sou um vento passageiro Que aparece e vai embora Como o mundo a luz que é a luz E a minha escuta quando eu chamo Me sustentas quando eu falo E dizendo quem que eu sou Eu sou teu 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 Eb E a minha voz que acaba Não há... Que acaba a comentar Que isso faz eu Estude... Não apetece o preço Mas por quê? 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 Levanta a sua voz e também! Eu sou roubendo o passageiro Que amarece e vai embora Como onda no cerão Que amarece e vai embora Que amarece e vai embora Que amarece e vai embora Amém. Mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faço Então, é por tudo que tu és Eu sou como um teto, um passageiro Que amarece, vai rolar, como onda no oceano Que amarece, vai rolar, como onda no oceano E suspenas quando eu vejo, dizendo que eu sou Eu sou meu, eu sou meu Eu sou meu, eu sou meu Jesus, eu sou meu Amém, meu amor é Ti Graças a Deus A quem quer viver, a quem quer viver Pois eu sou meu 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 A minha vida pertence a Jesus O rei do céu O rei do céu Eu sou meu